Música Fala pessoal, sou o Sheik E vamos aqui para mais um vídeo no Rotina do Trader Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e assista aí todos os dias O Rotina do Trader, onde eu troco uma ideia com vocês sobre Bolsa de Valores e Mercado Financeiro Fala aqui para ajudar vocês a ter um caminho mais rápido Até a consistência, até você conseguir fazer o dinheiro de todo dia Onde o pessoal mais se atrapalha no começo das operações da Bolsa E principalmente no Day Trade, que exige um pouco de calma, estratégia e entendimento Então a gente faz isso aí sempre para ajudar vocês Sejam bem-vindos aí no canal, sejam bem-vindos aí no Instagram Arroba ChiqueTegrePro, vocês que estão seguindo a gente novos ali E pode chamar no direct, pode me chamar ali no teu grupo Telegram Tem um material gratuito para você aprender de Bolsa no Telegram É só entrar lá no www.chiqueTegrePro.com.br Procura lá onde está o Telegram E você tem acesso ali ao canal de materiais na descrição Lá você já vai achar o canal de materiais Ou no próprio grupo, você puxa ali para cima e você vai já achar o canal de materiais Tenho também o maior IAD do mercado financeiro do mundo Galera do mundo inteiro me segue Inclusive esse carro aqui O pessoal aí que estudou comigo aí no Rota Eles ganharam esse carro A pessoa ganhou esse carro Feliz demais por ter feito isso aí Para quem participou aí tudo É um aprendizado de como ter plano para chegar a isso aqui Lógico que você não precisa comprar um carro Mas é uma forma de materializar E aí a pessoa ganhou Ficou oito meses, fechou oito meses Você vai ver o vídeo, é oito meses atrás que eu comprei esse carro Então eu levei um projeto aí de oito meses até chegar nos finalmentes aí E a gente entregar aí para a pessoa O carro e dar tudo legal Muito legal Foi muito emocionante aí Poder fazer isso aqui É uma forma que a gente tem de estar ajudando vocês Mas nesse vídeo aqui eu quero para vocês aqui Algumas situações mais técnicas Então vamos lá para o computador Que eu vou esclarecer para vocês De vez na cabeça de vocês O que é a liquidez nos ativos Vem comigo E vai aprender hoje sobre liquidez Então bora lá pessoal Vamos falar um pouco aqui sobre a liquidez Nos seus investimentos Entender um pouco mais sobre isso aí Tá? No âmbito geral aí o que significa A liquidez nos seus investimentos É a capacidade da sua aplicação Ela se reverter em dinheiro Em conta corrente É o que você está aplicando aí Você transformar isso aí no impalpável Sem que o seu rendimento perca o valor também Tá? Sendo disso Tem uma importância esse sentido da liquidez Para aqueles que não conseguem deixar o dinheiro parado Por muito tempo Descubra qual que é a melhor aplicação que você pode fazer E já te adianto Por que que eu faço o day trade? Por que que eu sigo nas minhas estratégias do day trade? Porque o day trade Ele é extremamente líquido Você consegue fazer E em poucos minutos Poucos segundos Extrair dinheiro disso Por que? O volume financeiro trabalhado É muito Muita gente trabalha ali as posições Lógico que você tem que respeitar algumas características E alguns valores Mas ele tem muito volume E você consegue extrair a liquidez ali do ativo muito rápido E outra coisa Você sabia que a liquidez do investimento Pode ser muito mais importante que a rentabilidade? A liquidez do investimento Diária ou não É a capacidade da sua aplicação Se reverter em dinheiro na conta corrente Quanto mais rápido Esse processo acontecer Mais liquidez O seu investimento possui Mas em qual caso A liquidez é mais importante que a rentabilidade? Em todos os casos Experimente Precisar de seu dinheiro E não ter acesso a ele Nessa situação Não importa se o dinheiro está rendendo 120, 130, 100, 110% do CDI Se você não tem acesso a ele Você não tem um ativo líquido Normalmente quanto mais alto o rendimento Menor a liquidez É preciso saber investir A curto, médio e longo prazo Levando em conta a liquidez necessária Para atingir seus objetivos Quando você está entrando no mercado Muitas das pessoas só estão dinheiro pelo dinheiro Mas existem investimentos Que você pode planejar ele a longo prazo Para, por exemplo Você vai comprar uma casa Ou você vai comprar um carro Então você tem um objetivo definido Que em tanto tempo Você vai conseguir fazer isso aí E às vezes essa liquidez Não é uma liquidez diária É uma liquidez que Vencimento em 7 anos Por exemplo Rendas fixas Revencimento em 4 anos 3 anos E outros que são CDI De mês a mês E outro day trade Você faz hoje Ganhou hoje Você pode sacar amanhã Que o dinheiro está na conta Ações Operou ações do day trade Fez a operação D mais 2 Vendeu hoje Daqui a 2 dias está na conta Então é muito rápido Ou operações de swing trade Visando um longo prazo Algum objetivo Quando você tem um planejamento objetivo definido Em situações de médio e longo prazo Você deixa liquidez de lado E prioriza a rentabilidade Por isso que quando a gente diferencia Se você ainda não entendeu Existe a diferença do trader e do investidor O trader trabalha com a liquidação Geralmente do dia Ou da semana Ou de um dia para o outro Então ele está buscando o que? A liquidez A negociação ali diária Ele tem que operar Ativos que tem Liquidez forte Rápida O investidor O investidor Ele tem que fazer o que? Ele tem que procurar Operações de médio e longo prazo E ele não liga muito para a liquidez Ele prioriza o que? A rentabilidade do ativo Então não tem essa Eu sou investidor Eu sou trader Não Você pode ser um investidor E você também pode ser um trader As pessoas querem brigar Ver o que é melhor ou pior Mas eu por exemplo Sou investidor Sou trader Sou day trader Adoro day trade Mas aí você se confunde No meio de conceitos E você acaba que Que se perdendo Você tem que entender A introdução do que é uma liquidez A liquidez é uma característica muito importante Em todos os investimentos A liquidez nada mais é Do que a possibilidade Ou a facilidade de resgatar O valor investido E o seu lucro Sendo de extrema importância Para aqueles que não conseguem Deixar o dinheiro parado Por muito tempo Afinal Grande parte dos brasileiros Tem dificuldade Em fazer reserva financeira Resgatando capital investido Ao sinal de Menor imprevisto Ele já está apavorado Querendo resgatar o dinheiro Então As pessoas o que? Elas não tem um plano E não definem um tempo Para estar fazendo investimento E não tem calma Qualquer situação de nervosismo A pessoa já está Desesperada Por isso que a prática Da renda variável Não é muito disseminada No Brasil E as pessoas tem medo Porque geralmente Quem teve Experiência com isso Não buscou conhecimento Antes de Experimentar o mercado E quando faz Quer lucro rápido Quer dinheiro fácil E não quer fazer Que o mercado É de fato Então é isso Que você tem que Eliminar E o que? Entender o conceito Para você entender O que você vai buscar No mercado E é por essa razão Que as pessoas Não conseguem ficar ricas Porque elas não tem objetivos E elas querem Fazer tudo De qualquer jeito Se você tem dificuldade Do linguajar financeiro Vou dar alguns exemplos Para vocês aqui O termo Liquidez diária Ou D mais um O que significa? O dinheiro entrará Na sua conta No próximo dia útil Após solicitação Do resgate Por exemplo Disso é o Tesouro Selic A liquidez diária D mais zero O dinheiro entrará Na sua conta No momento do resgate Conta corrente Ou fundo de investimento É um exemplo Disso aí Liquidez do vencimento O dinheiro só retornará Ao seu No fim do prazo De vencimento De vencimento Do investimento Exemplo Título de renda fixa Sem liquidez imediata Como é o LCI E o LCA LCA do agro E tal Indústria e tal Eu não gosto muito De usar Nem LCI Nem tesouro do Selic Nada dessas coisas Mas isso aí Você tem que às vezes Aprender Entender Se aprofundar Para poder escolher O que é melhor Para o seu dinheiro D mais 30 O dinheiro só retornará Após 30 dias Que você solicitar O resgate Que no caso Do exemplo É o fundo de investimento Que é D mais 30 Liquidez nula O dinheiro não tem Um prazo Para entrar na sua conta Qual que é o exemplo disso? Caso em que Vende um imóvel O processo pode demorar Meses Ou até anos É imóvel Pessoal Imóvel Às vezes você acha Que é bom ter um imóvel A ação E todos os investimentos Que a gente falou aqui Você bota o seu dinheiro O mercado rentabilizou Ali e tal Você realizou D mais 2 Dois dias D mais 1 D mais 30 E no caso do imóvel Você quer ver Precisa do dinheiro amanhã Você comprou um terreno Precisa do dinheiro amanhã O que acontece? Você vai estalar o dedo 3 dias de reta a conta? Lógico que não Você vai ter que vender Você vai ter que Negociar as condições De pagamento Às vezes as pessoas Não tem dinheiro Para te pagar a vista Pode ser que você vende Na sorte aí Demora um dia Dois Mas em prática Na normalidade Vai demorar muito tempo Até ter a pessoa Que tem interesse E quer pagar o preço Que vale para você Normalmente você vai ter Pode ser que você Comprou há muito tempo Você tem um ganho Se não É muito difícil Você receber Rápido Ou num prazo Determinado Então Você não tem uma Liquidez Definida Pré-definida O resto Tudo você consegue No mercado financeiro Se planejar Sendo assim O perfil E o objetivo De cada investidor É que vai Dizer Qual que é a melhor Relação Entre Rendimento Liquidez Na hora que ele Escolher A aplicação Que ele vai fazer Quando formamos Uma carteira De investimento Em curto Médio E longo Prazo E ao estabelecer Posições No curto Prazo Em sua carteira O principal Fator A ser considerado É a liquidez De cada investimento A nova futura Existe a carteira Recomendada Que ela tem lá Pronta para você Uma carteira Semanal Uma carteira Mensal E uma carteira De investimentos Se você tem Conta na Nova Futura Você consegue Acessar Pelo aplicativo E ter acesso A todas As ações Que contém Essa carteira Você recebe Por e-mail Todo mês Ou toda semana Você tem a semanal Também Toda semana As ações Ali que vão Conter na carteira E que às vezes Com um clique Você pode Sem que sendo leigo Você pode investir Então já é Todo analisado Tudo certinho E tudo fácil O acesso Basta você ter conta É só abrir conta E abre conta Nova Futura www.naufutura.com.br Acessora 319 Responde aos questionários É gratuito Que você vai entender Um pouco mais Sobre carteira De ações O que vem a ser A liquidez diária De um investimento Essa é uma característica Principal aplicada Para curtíssimo prazo Um investimento Que possui liquidez diária Como já visto Quando o processo Do início do resgate E a compensação Da conta corrente Ocorre em 24 horas Existem Alguns rendimentos Investimentos De renda fixa E algumas dezenas De fundos de investimento Que oferecem A liquidez diária Existe o day trade Que também oferece Essas liquidez diária Para a gente A gente consegue Trabalhar isso aí É o mais aí Se a gente falar De 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 tipos de investimento Depois eu vou fazer Um vídeo só Sobre isso Eu quero falar Exclusivamente De liquidez Eu vou falar Um pouco aqui Sobre o equilíbrio Entre liquidez Rentabilidade E risco O investidor Consciente Ele sabe Equilibrar Esses três Fatores A seu favor Não é porque Um investimento Possui liquidez Diária Ou mensal Que você deve Resgatar o dinheiro Assim que puder Ou precisar Essa característica Emergencial Só cabe Em seus investimentos Que formam Uma reserva De emergência Como por exemplo Tem pessoas Que usam Tesouro Selic Eu não tenho Investimento Nem Não deixo dinheiro No tesouro Selic Tá pessoal O meu perfil É diferente Eu tenho um perfil Agressivo Eu tenho ações E trabalho Day Trade E trabalho ETFs Essas coisas Mas eu não gosto De deixar meu dinheiro Para render pouco Tá por quê? Porque a gente estuda Justamente para Para potencializar Nossos ganhos Por isso que a gente Mostra para vocês Que o estudo Faz a diferença Nisso aí Por isso que a gente Se aprofunda Por isso que a gente Não dá desculpa E vai a fundo Para aprender E aprendeu uma vez E aprendeu bem E começou a ter experiência Nisso Você não fica Na dependência De nada Nem de ninguém Nem de corretor Nem de analista Nem de ninguém Tá? Isso aí as pessoas Dificultam muito o acesso Das coisas para vocês Então assim É muito importante Equilibrar a rentabilidade E o risco De investimento Quanto mais arriscado Ele for Mais rentável Será A médio E a longo prazo Existe uma regra Do mercado Entre rentabilidade E risco De forma geral Quanto mais risco Menos liquidez Maior a rentabilidade O contrário Também é verdade Esse é um dos motivos Pelo qual Se deve Sempre investir Em corretoras De investimento E não em bancos O banco O banco É bom De investir Quando você Quer deixar Um longo prazo Ações Por exemplo Você tem conta Do Bradesco Você vai lá E vai comprando Só que é caro Hoje é caro Eles ainda Não tem essa Eles querem Ter o dinheiro Para eles Mesmo investir Eles querem Que você deixe o dinheiro Parado Rentabilizando os Produtos dele Quando você Ter uma conta Na corretora Você vai ser o banco Você vai fazer O serviço Que o banco Faria para você Você vai montar Sua carteira De ações Você vai Aprender Às vezes Um day trade No índice No dólar Pegar Uma rentabilidade Diária Você vai especular Em algum movimento Do mercado Você vai aprender Vai entender Que é legal Que tem liquidez Rápida Diária Tem um risco Você vai entender Os riscos Que é importante Também Por exemplo Tem os fundos De investimento Que mesclam Ações E são os ativos E são aplicadas Aplicações Mais agressivas Que aí eles Investem Numa cesta De ações Assim eles Podem apresentar Até resultados Negativos A curto prazo Por isso que Geralmente Os fundos De investimento Eles dão Ênfase A longos prazos E como é De conhecimento Comum De quem trabalha Com renda variável O prejuízo Só acontece Quando você Encerra Sua posição Quer dizer Você que não tem Experiência No mercado financeiro Na renda variável Quando você Entra na bolsa E você coloca Seu dinheiro Quando você Observa na sua boleta Você já tem Sua plataforma Quando você Começa a observar Aqui Você entra Numa ação Você começa A andar Negativo Você assusta Então toda vez Que você Entrar numa operação Você está vendo Que os ativos Diariamente Eles oscilam Pra cima Pra baixo Eles oscilam Eles andam Em zigue-zague Então às vezes Você entrou Numa posição Às vezes Você comprou Porque você achou Que ia muito Sentou Numa posição Dessa Bem aqui Nessa região Você achou Que ele ia subir Beleza No outro dia Ele já abriu Embaixo Aí ele subiu Um pouquinho Baixou Baixou Bastante Subiu Então em um dia Ele oscilou Bastante E você viu Seu dinheiro Um pouquinho Mais abaixo E onde você Comprou Ele fica baixo Por isso que No longo prazo Quando o mercado Geralmente reagir Você vai ver Seu dinheiro Crescer E aí se você Ficar acompanhando Toda hora Todo dia Assustado E sem um planejamento Você consegue Você não consegue Rentabilizar bem E Se você for Resgatar teu dinheiro Você vai resgatar Ele Perdendo Tá Então você vai ter Que entender Essa sistemática Para entender O tempo Para fazer o que A liquidez Valer a pena E para você Num prazo Um pouco maior Médio Longo prazo Para você Sempre conseguir Ter nas suas Aplicações Seus investimentos Ter resultado Então isso As pessoas Têm dificuldade De entender Então assim É fundamental Também entender Que aplicar De forma mais Agressiva É preciso esperar O melhor momento Para de fato Resgatar o dinheiro Então assim Você está chegando Entrando num ponto Tenta entrar num ponto Que você estuda Só que se você ainda não tem conhecimento Você não sabe onde é o melhor momento Por isso que a gente convida Sempre vocês A estudarem Para o que? Esperar o melhor momento Para você Entrar E poder fazer Seu dinheiro E aproveitar E resgatar Depois seu dinheiro Que aí você vai ter Um lucro legal Momentos de estabilidade Política Econômica Pode assustar Principalmente Se você É um investidor Que ainda não está Que está começando ali Que ainda não está Não tem tanta experiência Então assim Para a gente Que já está Muito tempo na bolsa Já estamos Já Com experiência Nessas situações De Econômicas De política E tal E nada Isso não afeta a gente Às vezes dá uma queda Tal Mas depois tudo volta ao normal E às vezes Questão de alguns meses Algumas semanas Alguns dias E volta ao normal E a gente volta A rentabilizar muito E muito Basta a gente ter O que? Serenidade Esperar os momentos melhores Estudar E entrar Nas aplicações Dos momentos corretos Principalmente Para quem faz O day trade Para quem faz O day trade Tem que ser muito Mais especialista Que os outros Por que? Porque a gente vai aproveitar O que? O intervalo do dia Que o mercado Está trabalhando E se você não entender Muito disso aí Você pode ter prejuízo Como que eu calculo A liquidez Dos investimentos? A liquidez Dos investimentos É expressada Em duas formas Diferentes A forma subjetiva Como citada A liquidez Pode ser baixa A alta Ou média Em caso de baixa Liquidez O seu investimento Provavelmente Só pode ser resgatado Sem perda de rendimento No prazo No prazo Do vencimento E por outro lado Em caso de alta Liquidez O investimento Deve ser acessível A qualquer momento Como ocorre Com aplicações De curtíssimo prazo Outra forma De expressar A liquidez É exata Ela é vista Pela Pela conta D mais O número De dias úteis Que já investiu Por exemplo Eu falei pra vocês D mais Um É no day trade Você aplicou Hoje Você realizou O resgate Da sua operação Um dia No outro dia Está o dinheiro Na sua conta D mais dois Em ações Você investiu Então isso aí É liquidez Exata Então você Resgatou Você entrou na operação Você resgatou Você tem o seu O seu dinheiro lá No caso de fundo De investimento Também Que você Eu não gosto De fundo de investimento Tô falando assim Pra fazer um vídeo Conceitual pra vocês Mas é a minha opinião Assim Eu não gosto De fundo de investimento Eu acho Que tem ETF Tem muita coisa melhor Que você pode fazer Sozinho Tem a carteira Recomendada Da corretora Que eu acho Que você não precisa Usar fundo de investimento Eu particularmente Não uso e não gosto E não recomendo Só que é um fundamento Pra você aprender Que ela é uma liquidez exata D mais 30 Muita gente Que de fato Assim Você vai escutar No YouTube Na internet Instagram Twitter Falando sobre investimento Muitas dessas pessoas Nem investem Muitas dessas pessoas Falam, falam, falam De tudo Sabe tudo Mas de fato Eles não botam o dinheiro Dele ali Nos investimentos E isso aí Atrapalha você Na tomada de decisão Porque geralmente Pessoas Que estão Nas redes Elas estão sendo O que? Pagas Pra te fazer um vídeo Pra te falar Isso aí Eu tô fazendo isso aqui Porque as pessoas Chegam na bolsa Perdidas Tá? E eu vou te explicar O que? O que a gente faz Como a gente faz Você vai acompanhar Você vai acompanhar Meus vídeos aí Do Rotina Que todos os dias Eu trabalho com liquidação Diária Tá? Em mercado Que tem alta liquidez Alta volatilidade O mercado Movimenta muito Que é o mini índice E o mini dólar E a gente consegue Extrair E resgatar Dinheiro Disso aí Diariamente Sem ter prejuízo No valor dos ativos Tá? Porque os ativos Eles tem muita Liquidez Tem muito Muita gente Trabalha ali Naquele mercado Diariamente Tá? Qual o melhor investimento Por liquidez? Onde aplicar? Eu não vou entrar Em detalhes aqui Nesses investimentos Tradicionais Tá? Porque eu não gosto Porque se eu falar Pra você Que é melhor Tesouro Selic CDB LCI LCA A gente não usa Eu fundo de investimento Eu não uso isso aí Eu não uso A gente não faz vídeo Sobre isso aqui Agora Como eu falei Pra vocês Eu prefiro Eu prefiro Se eu sou iniciante Se eu tenho pouco dinheiro Eu prefiro pegar Meu dinheiro Pouco E experimentar Um dinheiro Que eu posso Vim a perder Pra aprender Devagar No mini índice Por quê? Ele oscila Com pouco dinheiro Você consegue rentabilizar Uma rentabilidade alta O risco é proporcional Ao que você ganha E a sua liquidez É imediata Você resgatou Você realizou Outra operação Você aplicou Você resgatou No outro dia Você saca Ele só é tirado O custo Tudo automaticamente Vai pra tua conta Você saca Tem muitas pessoas Que chegam no mercado Um pouco perdidas No começo Pra Pra entender Tudo isso aí Que a gente tá falando E as pessoas Começam a confundir O que? Qual que? O mercado tá sem liquidez O mercado tá com liquidez O índice O dólar Nosso Ele tem muita liquidez Às vezes não vai ter Muita liquidez Pra você exagerar O tamanho de contratos Mas vocês estão começando aí Até 50 contratos É muito tranquilo De operar o índice do dólar Só que tem momentos ali Que o mercado tá muito parado E aí você vai entrar Um pouco mais pesado Você vai sofrer um pouquinho Então você vai ter que entender O risco Das suas operações Pra você trabalhar O mercado aí Com mais eficiência Um questionamento Básico Pra você Ter e fazer Quando você tá entrando Na bolsa Você tem que fazer Algumas perguntas Antes de investir É preciso você ter Essa noção Então eu vou deixar Três perguntinhas aqui Que você tem que entender Qual o prazo de vencimento Pra eu ter De volta o dinheiro Com os juros acordados Primeira pergunta Segunda pergunta Qual o prazo de carência Para o primeiro saque Terceira pergunta Qual o prazo de resgate Ou seja Quanto tempo vai levar Pra eu receber o dinheiro De volta Quando solicitado o saque Então quando você quer investir Você tem que ter isso aí Claro No seu planejamento E se não houver A possibilidade de resgate Antes do vencimento Pergunte Quais são as chances De você Conseguir Vender o seu ativo Para outra pessoa Caso precise Como agir Como você vai agir Como você vai fazer Só invista Em produtos Com prazos Que você possa E queira cumprir Por isso Analise a carência O vencimento E o prazo Do resgate Para ter certeza Que esses prazos São aceitáveis Para você Em qualquer Circunstância Mesmo Em um imprevisto Ou diante De uma Oportunidade Na sua vida Você vai ter Que ter um plano Para você seguir E nos casos Em que a alternativa É a venda do ativo Para outra pessoa Analise as condições De mercado Secundário Ou seja Investigue Se há pessoas Dispostas A comprar A comprar Aquele ativo E qual preço Estariam dispostos A pagar Lembrando que isso Hoje Você tem tudo Na plataforma Você não precisa ligar Para ninguém E tal Isso aí Você faz Hoje Tudo Automático Por isso Que é interessante A gente Aprender E entender Como faz Isso aí Para garantir Que você Vai ter um recurso A qualquer Eventualidade Mantenha Pelo menos Parte dos seus Investimentos Em produtos De alta Liquidez Em geral Dizemos Que é preciso Ter valor Suficiente Para cobrir De 3 A 6 Meses Das suas Despesas Gerais Nesses Tipos De investimento Assim Você estará Protegido Em qualquer Necessidade E terá Recurso Para aproveitar Boas Oportunidades Mas Não há Uma regra Absoluta Tá pessoal A gente está Falando isso Para vocês Porque Tem muita Gente aí Que às vezes Está chegando Na bolsa E não tem Quase nada Mas a pessoa Quer entrar No day trade Para pegar Essa liquidez Diária Que permite O tanto Sucesso Do day trade Na entrada Só que Para a gente Conseguir Fazer Esse resultado A gente Tem que Seguir As regras Que a gente Vai passando Nos rotinas Vai passando Para vocês O tempo todo Para vocês Assimilarem Primeiro o mercado Para depois A gente Vim Atirar E ter Resultado Esse mercado Tá Então Se a gente Não tem Assim Tem que ser Assim Não existe A regra Absoluta Existem Várias Estratégias Por isso Que a gente Trabalha Muitas Estratégias O ideal É você Fazer Suas contas Para decidir Quando precisa Ter disponível Para se sentir Seguro Isso é importante Se sentir seguro A hora que você Tá fazendo Investimento Uma vez Que você Tem uma Reserva Acessível Para Eventualidades Pode planejar Pode planejar Com mais Tranquilidade Aplicações Em produtos Com prazos De maiores Liquidez Agora Para nós Do day trade Você tem Que estar Ciente O seguinte Onde está A liquidez Do mercado A liquidez Está Onde estão Os compradores E vendedores A gente precisa O que? No dólar E no mini índice A gente busca Liquidez Em janelas De horário Então existem Janelas De horário E situações Ali de mercado Onde Um ou mais Players Vão entrar No mercado Para que? Dar liquidez Onde ele puxa O mercado Para onde Ele quer Trabalhar Ou No caso Por exemplo Você vai Reparar E entender Quando você Entende Alguns horários Específicos Da bolsa Por exemplo Abertura de mercado Horário Horário Da abertura Do mercado A vista Ou horário Da abertura Da Dow Jones Ajuste Do mercado No final Do dia Você vai Perceber Que o mercado Ele o que? Ele movimenta Mais Ele entra Mais liquidez No mercado E você consegue Sair Do mercado Estático Do mercado Parado Onde você percebe Que você entra Com uma ordem E o mercado Não se movimenta O mercado Está ali parado Ele arma Uma armadilha Contra você Isso Estamos falando Alta volatilidade Do mini índice Mini dólar Em ações Dependendo da ação Que você entra Ela é muito demorada Você entra E ele não se movimenta Muito Então é necessário O que? Entender o ativo Que você está usando Para você entender A velocidade A liquidez E a liquidez Desse ativo Você No mini índice Mini dólar Essa ação Nessas janelas É muito importante A gente entender Porque a nossa Operação De day trade É feita Da abertura Do pregão Ao fim Do pregão Então a gente Entendendo Esses pontos Específicos Esses horários Específicos A gente vai operar Com mais qualidade E consequentemente Tem um resultado E uma trava menor E um resultado Maior Nas nossas Operações Existem momentos Em que o mercado Por exemplo Feriado nos Estados Unidos É um dos exemplos Ou feriados Vésperas de feriado No Brasil O mercado Ele cai um pouco A liquidez E aí o mercado Está um pouco Mais devagar Não necessariamente Ele não vai ter Pernadas Ele vai ter Uma pernada De alta Uma pernada De baixa Só que São pernadas Às vezes Inesperadas Ou Movimentos Que a gente Não consegue Prever Esse curto movimento Fica muito duvidoso Porque às vezes Ele fica travado Numa região De consolidação Por exemplo Então é necessário O que? Você entender Os seus riscos Suas estratégias Para você Entender Onde o mercado Vai entrar Essa liquidez E você se aproveitar Dessa situação E não entrar Contra esses movimentos Quando você começa Se especializar Nisso aí Você vai entender Que essa liquidez De compradores Vendedores Em determinado momento Vai fazer você Ter mais paciência E atitude Nesses momentos Onde você vai Conseguir o que? No day trade Entrar na operação E fazer seu resgate E no próximo dia Você vai ter Seu dinheiro Na sua conta Então você vai ter Que entender E essa liquidez De mercado De mercado Também Está fraco O mercado Tem a pernada Mas há o risco Então tudo isso A gente tem que entender Falei um pouco Dessa liquidez Então de todas as liquidez Que a gente tem que entender Que a gente tem que entender Então em dados Então em dados momentos O mercado vai trabalhar E você vai se aproveitar Da liquidez de mercado Todo mundo tem dúvida Das quantidades De contratos Eu falo para vocês Vai leve Vai leve O cara que vai leve Ele começa a entender Essas oscilações E mesmo que você errar Se você for um cara Um pouco mais paciente E ter um plano Um pouco melhor Você dificilmente Vai ter prejuízos Significativos E você vai conseguir Travar suas perdas A modo de De ao longo prazo Você sair bem positivo Na bolsa Tenho várias estratégias Que eu dou Os treinamentos presenciais No EAD É só entrar no www.shatelepro.com.br Você vai entrar Você vai aprender A extrair em determinados momentos Em determinadas situações E algumas estratégias específicas Onde você consegue Calcular A sua trava de operação Onde você tem que Limitar as suas perdas Onde você vai Deixar a entrada E esperar um momento Para vir essa Essa força do mercado E você acompanhar E conseguir extrair Em um scalp Que é uma operação Extremamente rápida Ou uma operação De alvo Determinada Ou direcional Do dia do mercado Com estratégias Que você consegue Estudar Treinar E de fácil assimilação Você vai entender Que isso aqui É bem estudado Bem treinado E com responsabilidade Com o capital Você consegue ter Além de entender A liquidez do mercado Essa força do mercado Essa força do mercado Entender onde o player Está entrando E fazendo força Você aproveitar Desse movimento Você vai entender O lapso temporal Para essas operações Acontecerem Operamos todos os dias Mini índice Mini dólar Porque Alta volatilidade Alto volume De liquidez E a gente entende Também que em determinados Momentos O mercado Vai estar parado Em determinadas Circunstâncias A gente tem que ficar De fora do mercado É necessário Aprender isso Entender isso Entra aí Para estudar Vamos para cima Mas basicamente A liquidez de mercado É isso Você não precisa Ficar buscando ali Procurando A todo momento Um simples Trabalhar do mercado Achando que é liquidez É liquidez E você ficar perdido Nisso O mercado Existe os momentos Ele cria situações Onde a gente pode Fazer nossa análise Gráfica Técnica Do book Também Que você consegue Analisar a força Que o mercado Está trabalhando E seguir A sua análise Se eu Assumir seus riscos Assumir seus alvos E deixar a operação Acontecer Então bom Espero que tenha esclarecido O que é um pouco Da liquidez Se tiver dúvida E deixa aí Abaixo E a gente Não é difícil É super simples Só que você quer Achar assim Todo mundo Todo mundo Isso é a parte de conceito Mas o que na sua cabeça Você quer É achar assim Um milagre Por trás de tudo isso Um milagre Por trás de tudo isso É o que? É estudar Treinar Entender Aceitar Os riscos Aceitar o ganho Aceitar a perda Você vai treinar Ao ponto que você vai deixar As estratégias Acontecerem E o dinheiro Vim na sua mão Tá bom pessoal? Tamo junto Um abraço E até a próxima Lembra de uma coisa Medo e ganância Não fazem parte De estratégia Fazem parte Da sua opinião De mercado Quem tem estratégia É um pouco mais técnico E consegue extrair dinheiro Com mais tranquilidade No mercado Tamo junto Segue aí Segue os Rotinas do Trade Segue lá no Instagram Arroba ShakeTDPro Qualquer dúvida Deixe nos comentários Comente aí Tá? Que de vez em quando A gente faz uns sorteios Com os comentários Comente bastante aí Para estar participando também Valeu Um abraço E até a próxima Tchau